DJ RANDERFUL Tudo aqui ficou vazio depois do nosso fim Os passarinhos cantam tristes no entardecer Meu cachorro e eu fizemos uma dupla pra chamar com você Volta pra casa, meu amor Volta correndo, por favor Volta pra casa, meu amor Volta correndo, por favor DJ RANDERFUL Os passarinhos cantam tristes no entardecer Meu cachorro e eu fizemos uma dupla pra chamar com você Volta pra casa, meu amor Volta correndo, por favor Volta pra casa, meu amor Volta correndo, por favor Tudo aqui está sentindo a falta do seu calor Todos sofrem, tudo sentindo Volta pra gente, amor DJ RANDERFUL DJ RANDERFUL É... sucesso Volta pra casa, meu amor Volta correndo, por favor Oh 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 Legenda Adriana Zanotto